Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre as nossas crianças que crescem depois de grandes, quando elas estão na pré-adolescência ou adolescentes. O que nós temos de achados e de conhecimento na literatura científica atual que temos de mais recente sobre essas pessoas? Muita gente me pergunta isso lá nas redes sociais, principalmente no Instagram que é a rede que eu mais uso, lá no direct. E o que eu posso esperar do meu filho quando ele crescer? Como ele vai ficar? Fala mais sobre o de autismo na adolescência, você fala muito sobre autismo na infância, fala mais pra gente. E eu presto muita atenção nos comentários que vocês fazem, tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram. Me guia muito o que vocês pedem, os compartilhamentos e os likes também me guiam pra saber o que vocês querem ouvir. E eu preciso fazer vídeos do que é interessante pra vocês, do que vocês precisam. Então, continuem fazendo isso porque é importante pra eu produzir e pensar nas próximas pautas. Hoje nós vamos falar sobre os adolescentes com autismo. A principal questão é que quando as crianças crescem, quando elas ficam de fato jovens, adolescentes, pré-adolescentes ou adolescentes, as características leve, moderado ou grave que são tão difíceis de não especialistas identificarem na infância, como é confuso, os comportamentos de crianças pequenininhas são muito sutis. Então, precisa ser muito especialista pra saber a diferença ali, se é um caso leve, moderado ou grave. A diferença é que quando chega na adolescência, isso é fácil de ver. Porque em crianças maiores, as dificuldades ou as evoluções ficam muito evidentes. E aí qualquer pessoa consegue reparar. E nós temos uma realidade de adolescentes que depende muito de como foi a estimulação na primeira infância. Depende dos estímulos e do tratamento como foi efetuado, enquanto ele era pequeno, do quanto ele conseguiu evoluir no melhor período de neuroplasticidade, no melhor período que o cérebro tinha pra fazer novas redes neuronais. Então, o que seria um caso leve na adolescência? Seria um adolescente que não tem atraso da fala, não tem dificuldade de falar e de comunicar socialmente, ele tem dificuldades nesse campo, nessa área, em entender duplo sentido, em entender sutilezas das relações das comunicações sociais, entre linhas, quando a gente tá fazendo algum gesto, que quer dizer alguma coisa, e aí a pessoa fica sem entender, precisa ter muito um repertório já adquirido, num banco de dados, pra conseguir interpretar essas ações, essas sutilezas da comunicação. Não são incapazes, mas eles têm mais dificuldades nessas questões. Têm interesses restritos, conseguem acompanhar a escola, conseguem aí entrar em faculdades, conseguem com pouca ajuda, com pouca terapia se mantendo, conseguem funcionar bem em sociedade. É o caso do SAM, da série Atypical. O SAM é um caso de sucesso. Não significa que todas as crianças com autismo, quando forem adolescentes, vão ficar daquele jeito. Se você for reparar lá nos primeiros episódios, os pais pegam uma caixa, que tem folhetinhos do PECS, que tem material concreto, figuras. Então, uma criança que foi tratada desde pequenininha, e que evoluiu muito, e agora tem um autismo muito leve, muito leve, que aparecem ali alguns sintomas da socialização, que dão todo o enredo da série. Eu recomendo fortemente que vocês assistam. Esses são os casos mais leves, que também são os antigos Aspergers do passado, que agora não chama mais síndrome de Asperger. Tudo chama transtorno do espectro autista, e a divisão entre leve, moderado e grave. Esses são os casos leves, que são os Aspergers de antigamente. Os casos moderados são adolescentes com autismo, que precisam de adaptações constantes em escola, para acompanhar eles precisam de adaptações de material, eles aprendem algumas coisas, mas outras não. Eles conseguem se comunicar, mas tem uma limitação maior. Tem uma limitação em entender o que o outro quer dizer, entender teoria da mente, é muito mais difícil para eles, eles ficam mais no mundo deles, e fazendo as coisas que eles gostam. Tem mais interesse restrito, e a grande diferença entre o leve e o moderado, é no quanto ele consegue se socializar com pouca intervenção. Então, o leve consegue fazer as coisas sozinho, vai na terapia uma ou duas vezes por semana, às vezes até em sessões, que não são mais de terapia comportamental, são de análise e tal. No moderado, não. Ele precisa de ajuda intensa, precisa de adaptação intensa na escola, e precisa de terapias constantes, precisa de acompanhamento, ele precisa de mediação em casa e na escola, e nos outros ambientes, para funcionar bem. Mas ele funciona, ele consegue se comunicar, e ele consegue realizar o que é esperado em diversos ambientes. Os casos graves são casos de crianças, ou que não foram tratadas adequadamente, que não tiveram oportunidade, e que hoje tem uma limitação na comunicação, e na independência e autonomia. Então, são adolescentes que precisam de apoio substancial o tempo todo, para a higiene, para a alimentação, não conseguem sair sozinhos de casa, porque correm risco de serem trapaceados na rua, então precisam de monitoramento e acompanhamento constante. Esses casos mais graves, são os que a gente vê geralmente em reportagem, que são aqueles casos bem sensacionalistas, de adolescentes que são amarrados, porque não conseguem ficar sozinhos em casa, se machucam, às vezes tem que ser institucionalizados, então são aqueles casos que a gente vê bem, em reportagens mais sensacionalistas. Ou a gente vê os casos mais leves, de sucesso, que se desempenharam, que se desenvolveram bem. Então, mas a maioria ainda está no grupo dos moderados, a realidade não é, que todos são igual ao Sam, lado atípico, e também não é a realidade que todos têm deficiência intelectual, que são muito graves, que acabam sendo dependentes. Então, a gente tem um espectro enorme, a gente tem vários tipos de autismo, e dentro de cada tipo de autismo, um espectro enorme. O que sobra geralmente para o adolescente, e que precisa de tratamento? Treino de habilidades sociais. Todos eles precisam de treino de habilidades sociais, que são treinos para funcionar melhor em sociedade, dentro do que cada um consegue desempenhar. E nós vamos falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Obrigada pessoal, se você gostou dá um joinha, e compartilha para eu saber, e mais pessoas terem acesso a essas informações. Um beijo!